Olá amigos do YouTube do Mixer, sejam bem-vindos a mais uma live stream de Battlelands Royale na quinta temporada pra gente upar o passe de batalha aqui pro nível 45, galerinha. Como vocês podem ver, tô no 44, quase chegando no 45, falta pouquinho. Só que esse pouquinho agora não é mais tão pouco, né? Porque tá dando pouco XP, porque não tem o dobro de XP, afinal é só com diamantes. E vamos dar uma olhadinha no que eu vou ganhar aqui no próximo nível? Vamos ver o que eu vou desbloquear. Vou desbloquear a dancinha que eu tanto quero, olha só. Essa dancinha da hora aqui, Rafa. A dancinha bombando, a dancinha da chunchadinha, ó. A dancinha da chunchadinha, cara, vamos lá desbloquear ela aqui no nível 45. Sejam bem-vindos a live aqui, ó. O Ricardo Silva, Eric Pro Player. Ô JP, coloca pelo menos um JP, um underline no começo, pra galera saber que é você. Que eu vou falar JP, quem é novo aqui não sabe que é você aí. Que esse nome, meu Deus, o que é isso, cara? Seja bem-vindo a Thelminha também, o Filipão. Tá aí também o Nubizinho TR, bem-vindo. O Tec. Galera, vamos ver, eu tenho desafios diários pra completar hoje aqui. Tem semanal também, olha ali, aquele curar-se com kit de vida. Talvez, não, talvez não, eu vou conseguir hoje, tranquilo. Tem aqui pegar pontos de coleta de armadura e aterrissar no local específico, que é o centro da cidade. Bom, sem muita enrolação, vamos direto pra lá, né? Lembrando, galera, que tá vendo essa live no YouTube e você tá vendo gravada. Você vacilou mais uma vez e perdeu mais uma live. Olha só, gente. Vamos parar com isso? Vem pra cá, para de perder as lives. Gente, pra vocês não perder mais as lives, olha aí embaixo na descrição o primeiro link que tem é pro meu canal de live streams. Tô ao vivo no Mixer praticamente todo dia. Principalmente de segunda a quinta-feira eu tô ao vivo, tá? Então segunda, terça, quarta e quinta às 19h, ou seja, às 7h da noite eu tô sempre ao vivo aqui jogando Subway Surfers, Hill Climb Racing e Battlelands com vocês. Essa live eu tô fazendo num domingão, tá? É uma live um pouquinho extra, hein? Filho da mãe, eu queria ter dado um tiro crítico ali nele, mas beleza. Vamos vazar daqui. É, hoje é sábado, eu falei domingo, nossa, até me embaralha, ó. Hoje é sábado, ah, eu errei. Aí, a Marcelão das lives, a galera das lives sabe que eu falo baboseira às vezes. Às vezes eu nem penso no que eu falo. Aí, beleza, né? É, ô, 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 mas na moral, JP, colocasse um nome que tivesse pelo menos um JP no começo ou no final, pra galera saber. Agora eu vou falar o JP não dá, né, bicho? O cara do nome estranho só, porque... Putz grilo, cara, quem que vai saber o que é isso? Só quem joga aquele joguinho dos ursos lá, dos ursos peludo. Vamos lá. O pessoal do YouTube na live do Subway acha que eu tô ao vivo? Ah, normal, né? Normal. Oi, Adrian, beleza? Bem-vindo aí, meu querido. Tinha gente lá no YouTube perguntando, ué, por que que o Marcelo ainda tá na atualização de SEO? Opa, tem baguncinha ali embaixo já, mas eu vou ficar tranquilinho aqui. Porque gente pedindo salve eu sei que é normal, né? Isso aí é padrão. Inclusive nessa live aqui, quando ela for pro YouTube, eu já avisei que é gravada, já avisei que é estreia, mas vai ter gente pedindo salve, vai ter gente falando como se eu estivesse ao vivo. Gente, eu tô ao vivo é no Mixer, eu não tô ao vivo no YouTube. O YouTube já era pra lives, o YouTube não... Ah, eu tô ao vivo no Mixer. Então, se você quer participar das lives, quer interagir, trocar uma ideia, vem pro Mixer. É, o YouTube continuou ótimo, é uma plataforma... Não vou nem dizer ótima, né? Mas é a melhor, é o que tem pra hoje, pra vídeo. Agora, pra live, ah... Ah, né? Tava escutando a live agora lá no YouTube, aí veio o aviso do Twitter. Opa, Thelmin, aí ó, vantagem de me seguir nas redes sociais, né? Aí não perde nada. Menor de idade não pode fazer live no YouTube. Verdade, o YouTube mudou as diretrizes, se você... Na verdade, não é menor de idade, criança não pode. Teve esse fuso E. Mas, tecnicamente, criança nem podia ter conta no YouTube. Porque o YouTube pede que tem que ter 13 anos pra ter conta lá. Então, tecnicamente, sem a permissão dos pais, a criança nem poderia ter conta. Mas agora, hoje em dia, segundo as regras do YouTube, só pode uma criança fazer live se estiver acompanhada de um adulto. Boa, Thelmin. Ah, isso aí, querida. Juntando os esparquinhos. O Adria, ó o Adria aí, rapaz. O Ayrton. Cara, a galera tá bruta, hein? Nos sparks, bicho. A galera tá bruta. Cara, que bicho chato. Que bicho chato. Na moral, velho. Na moral, tomara que ele seja eliminado. Não foi ou foi? Por favor, me diga que vai ser eliminado. Eu vou torcer. Foi? Se eu vou jogar o Fiendas Prolix hoje? Vou, depois do almoço. Depois do almoço eu vou fazer uma live de Fiendas Prolix, beleza? Que eu tô fazendo essa live agora de manhã, né? Eu vou soltar aqui o passe. Aí depois eu vou jogar o Samba aí. Aí eu vou dar um intervalo. Eu vou almoçar, claro. Aí depois eu volto com o Samba aí. Beleza. Ó, completei aqui. Nossa, isso aí eu daria 200, hein? Se eu tivesse o dobro de XP. Mas beleza. Ah, ontem não teve live porque ontem eu tava mais ocupado. Eu estou farmando sparks desde as 5 da manhã. Opa, Ayrton, mas tá farmando aonde? Naquele canal que dá 100, né? Ou é no dia 75, que é o Channel One? Oi, Mundo Virtual, beleza? Bem-vinda. Tá com 7.900 sparks? Vai guardando aí. Você vai conseguindo juntar, viu? Só assistir todas as lives que já dá pra juntar legal. Bom, vamos lá. Contou que eu caí no centro da cidade? Contou. Vamos cair lá de novo, então. Bom, não tem ninguém online. Eu avisei a galera que eu ia transmitir aqui. Ah, lembrando, quem joga Battlelands Royale, galera, eu tenho um grupo de Battlelands lá no Twitter. Então, dá uma olhada aí embaixo na descrição. Tem meu Twitter. Me segue lá. É a rede social que eu mais uso. E lá, você me manda um print mostrando que você tem mais de 20 vitórias. Se você tiver mais de 20 vitórias, eu te adiciono no grupo. E aí, você entra lá, a gente bate papo sobre Battlelands e tal. O grupo é no Twitter, tá? Então, tem que mandar um print lá. Me marca lá direitinho. Opa, peraí. É centro da cidade. Então, vai lá, tá? Será que volta o dobro de XP na próxima atualização? Cara, eu acho difícil, hein? Será que contou aqui? Contou, beleza. Mas então, tá? Quem joga Battlelands e tem mais de 20 vitórias, vai lá no meu Twitter. Me manda um print pra entrar no grupo. É nóis. Ah não, nobizinho. Ah, velho. Filho da mãe, ele tá na vida. Ah, vai se lascar. Vai, vocês dois. Olha, que nobizinho besta, cara. Vem. Ai. Vem. Valeu, Ayrton, por dar roxo na live aí, heróis. Ai, 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 cara. Ui. Olha a tempestade. Corre. Ai, ai. Tem gente aqui. Oh, 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 oh. Tem gente assistindo a live aí, me caçando aqui? Que isso? Vamos lá. Preciso de vida. Socorro. Ah, não. Tem gente me caçando. Isso aqui é inscrito assistindo a live, na moral. Nossa, minha vida. Aí. Nossa, obrigado, nobizinho. Obrigado, nobizinho. Nunca critiquei. Nossa, esse nobizinho brabo aqui. Esse nobizinho brabo ali, rapaz. Ha, ha. Ai, ai, ai. Ah, e galera, é muito importante vocês me acompanharem em qualquer uma das duas redes sociais. Twitter ou Facebook. Porque eu tô... Tudo que eu faço, programação das lives, agora tá saindo nas duas redes sociais, tá? A live D3, opa, vou assistir aquela live que tá rolando, D3, lá pra ganhar o dobro de XP, de Spark, aquela lá é boa, né? Aquela lá é boa. Caraca! Não, tem uns caras que eu não sei, tá de hack. É, tem isso também, né, JP? O Face também tem negócio que ativa a notificação lá, mas o Face é tipo o YouTube, não dá pra confiar. Ah, não. Parece cara até da PQP, bicho. Ah, velho. Por que que o Nubizinho sempre tá full escudo, velho? Na moral, eu não entendo. Mas beleza. Vamos lá, tranquilíssimo. Não falta muito poupar. Ah, galera, lembrando, depois do almoço, ou seja, daqui uma horinha, mais ou menos, eu venho com uma live de samba aí, tá bom? Nubizinhos tem uma barra extra de vida. Verdade, eu acho que deve ser mesmo. Olha só quem está online. Quem falou que não ia jogar My Battlelands? Mas o que que é isso aqui? Mas o que que é isso aqui, hein? Mas o que que é isso? Caraca, Felipão, vai chegar em 2 milhões, é isso mesmo? Vai chegar em 2 milhões mesmo, meu iluminado? Caramba, bicho. Não, tem uns caras aqui que eu já falei, não dá pra brincar. Ô, Spiller, sim, hoje tem live de samba, hein? Depois do almoço. É que é muito comentário, eu não tinha visto ainda, mas bem-vindo aí, Iagão. E seu comentário aparece na tela, né? Não se preocupa. Bem-vindo a Strawbed, acho que é isso, bem-vindo aí. Obrigado por seguir. É, o Channel One sempre está online, é verdade, 24 horas. Seja muito bem-vindo, Strawbed. Strawbed. Eu não sei se eu acho que não é bed. Mas beleza. Depois troca seu nome ali. Se você é alguém lá do YouTube que veio pra cá, troca seu nome no seu perfil lá pra colocar um nome bacaninha, beleza? Com FTL ativado eu tô parecendo um robô. Sério? Beleza. É o JP que tá tretando? Não. Robot Souls AF? Coitado do bicho! Foi... Metralhadaço! Ó o outro com skinzinha, né? Eu tenho skinzinha! Por que o JP queria que tá bravo aí? Ah, o JP queria os escudos pra completar a missão de área, foi mal. Ah não, vai, volta aqui. Agora você volta aqui. Show! Double kill, inclusive. KKKK que tem skinzinha alternativa para os personagens, dá, nossa... Dá, ó... Ah, é os playboyzinhos do jogo. É o sortudo, na verdade. Também pode ser, né? Pode ser simplesmente o sortudo. Oi, Stroker, bem-vindo. Bem-vindo, valeu por estar por aqui. Ah, o Adrian, eu só queria te pedir uma coisa, que veio gente até reclamar. Se você, quando você for, sabe que você... É normal, é até legal a gente zoar a galera do YouTube que fica vacilando e não vem pra cá. Mas não xinga a galera, tá? Pode fazer isso, Adrian, fazer um favor? Tem gente que fica até brava. Então, se quiser chamar de vacilão, de que tá moscando, mas não xinga. Já teve gente que até me mandou print de você xingando, pesado. Então, segura um pouco aí. Eu sei que às vezes dá uma agonia, né, dessa galera que não cria conta. Mas também não vamos xingar, né? Não é... Tem que ter educação. Você fica bravo? Ah, cara, mas daí se algum moderador meu te der bão a hora, daí você não pode reclamar. Porque não pode fazer lá xingamento, né? Marcelo, ainda tem como voltar a cara no samba? E como assim? Voltar um personagem ou Stroker? É isso que você quer dizer? Deve ser, né? Deve ser o negócio de voltar a data pra desbloquear a personagem. Cara, dá, mas não é todo personagem. Eles ficam mudando todo mês. Tem mês que dá pra você voltar pra alguns personagens, tem mês que dá pra outros. Então, é uma loucura isso aí. Tô com pouca munição, JP. Tem que tomar cuidado. Boa! Saudade, hein? De ganhar umas que o JP. Tá jogando o Play 2, Stroll? Da hora. Play 2 é bom, hein? Play 2 clássico. Tava jogando o que no Play 2? E... Cara, essa missão de derrotar com a gente com o Minigun é complicado. Você tem que ter sorte. Opa, já upei. Caramba, eu já upei, galera. Mas eu vou dar uma jogadinha ainda, tá? Segura as pontas aí. Eu joguei o Murder Mystery 2 no Roblox. Como é que é? Ó, desbloqueei a dancinha. Pera aí, deixa eu dar uma olhada nela. Vamos lá dar uma olhada na dancinha. Aquela... Tchum, 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 tchum. Faz a dancinha da... A dancinha da chunchada. Vamos ver. Vamos ver a dancinha da chunchada. Vamos lá. Deixa eu colocar outro personagem aqui. Qual que combina? Ela que ela tá na academia, né? Ela vai fazer a dancinha da chunchada. Cadê? Se bem que essa ali eu gosto que ela faz. Essa fio dental. Ó. Essa dancinha é maravilhosa, cara. A dancinha da chunchada, ó. Muito boa essa dancinha. Mas eu vou deixar a fio dental nela ainda. Mas eu queria ver como é que ficava nessa personagem. Vamos lá. Nossa, esses caras que andam com essas motos... Cara, é numa rua que tá meio quilômetro daqui. E os caras ficam andando... Ah! JP tem a dogelina. Ah, não. Ah, não. Tem a dogelina. Queria tá como? Com a dogelina já ali. Marcelo, o seu celular é o Moto Z2 Play, né? O da minha mãe é o Moto G6 Play. Da hora, Iagão. Eu gosto desses celulares da Motorola. Acho da horinha. É uma marca que eu curto bastante. É, essa skin do JP eu acho muito fofa, cara. Nossa! Beleza, Adriano? Galera, eu só vou fazer... Essa aqui vai ser, eu acho que a última partida, tá? Porque essa aqui vai ser uma live bem rapidinha mesmo. Aí depois eu volto com a live de samba e tal. Acho que vai ser depois do almoço, né? É, essa livezinha aqui vai ser mais rápida hoje, compacta. Cadê subsurfe? Vai ser depois. Eu aviso no Twitter e no Face a hora que for começar, tá bom? Por isso, não esqueçam de me acompanhar lá, hein, meus queridos. Eu vou avisar no Twitter e no Face. Ó, JP, quer fazer a missão? Pega esse escudo aí, se quer fazer a missão. Missão de área aí. Tem mais escudo ali, ó. Pega lá. Não, mas quem tá lá no YouTube, eu acho que saberia das lives aqui, né? Até porque eu avisei lá no chat. Bom, se bem que lá é Subway, né? Tem... Se a pessoa perdeu do Mixer, ela... Ou mesmo que viu no Mixer, a galera é tão louca, viciada em Subway, né? Opa, Thelminha. Obrigado, querida. É, a galera tá lá moscando em vez de vir pra cá, né? Mas aos poucos a galera vai acordando. Lembrando, galera, que tá vendo esta live aqui gravada no YouTube. É mais uma das dezenas que você já perdeu. Daqui a pouco são centenas de lives que você perdeu. Vem pra cá logo. É, não paga um real, não paga nada. É de graça, é fácil, é rápido. Meu Deus do céu. Só lembrando que na hora de criar uma conta no Mixer, tem que colocar que tem 14 anos pra dar certo pra criar conta. Senão dá um errinho lá. Mas tirando isso, é super simples, fácil, rápido. Só vim pra cá. Participar dessa aventura no Mixer. Ah, é que o G6 Play é um celular bom, né? E o Free Fire também não é tão pesado. E, ó, já sei que é o JP. Já foi uma pessoa que tava moscando no YouTube, mas felizmente foi curada, né? Da doença da moscada aí. E aí, finalmente, foi curada aí da moscância. Dessa terrível doença, é. Obrigado, viu, galera? Vocês criaram o ponto que vim pra cá. Já são 714 seguidores. Aos pouquinhos a gente tá crescendo aqui. Tá bem legal. Ó, o JP. Peraí, o JP. Ô, JP. Peraí. Por que o JP tá sem arma? Tinha missão semanal que era de derrotar no suco? Acho que tinha, né? Vai lá, JP. Vai lá, JP. O JP me impediu de pegar as coisas. Agora ele vai, ó, 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 ó. Ah, JP. Cagou minha partida, hein, JP. Cagou minha partida, hein. Ah. Nem avisou que ele ia fazer missão do soquinho, senão a gente se preparava. O cachorro não sabe usar arma. É, o JP. Nossa, preciso de 4.080 aqui, velho. Ah, não acredito que você tava... Ah, você tava só na zoeira, indo de soco, JP. Meu Deus do céu. Ah, não, JP. Eu até saí aqui já. Bom, galera, mas agora sim eu vou encerrando por aqui, tá? Vamos ver o que a gente vai desbloquear no próximo nível? Vamos ver se eu consigo chegar no próximo, né? Que a temporada tá acabando, tem 10 dias. Não, dá, dá, né? Eu queria chegar pra desbloquear pelo menos a garota da chuva, cara. Na moral. Precisa de muito XP. Olha só lá em cima, 4.080. Sem o dobro de XP, cara. Isso é difícil pra caramba. É muito difícil. Tem que jogar muito. A Kate começou uma live agora? Sério? Sério, sério, sério? Opa, muito obrigado por avisar, viu? Já abri a live dela. Obrigado, galera. Vocês sabem que eu acompanho lá pra ganhar umas moedinhas também, né? Então tá, acabei de... De abrir a live dela aqui. Obrigado por me avisarem, tá? Bom, galerinha. Próxima, a gente vai desbloquear aqui a bombinha. E o joinha. Beleza, são duas bandeirinhas que a gente vai desbloquear. Não é mesmo? Bom, galera. Mas agora sim, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que participou da live. Tamo junto. Um abração a todos. E até o próximo vídeo no YouTube. Ou live no Mixer. E quem viu no YouTube até agora e ainda não criou conta pra me seguir no Mixer, cara... Que vergonha, hein? Que vergonha. Bom, galera. Um abração pra vocês. E até a próxima. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.